Oi, amores! Voltei! O vídeo de hoje é uma resenha. Hoje eu vou falar pra vocês de dois produtos que foram lançamentos da Eudora, que foi o Primer Esfoliante e o Batom Marrom Luxo, que é esse batom lindo que eu já estou usando. Eles lançaram esses dois produtos, como eu falei, nesse ciclo, e eu comprei os dois porque eu fiquei bem interessada, principalmente, em experimentar o primer. Ele vem assim, ó. Um lado dele vem com o esfoliante, que é assim. E ele tem glândulos que, quando você passa assim na boca, você sente uma leve esfoliação. No outro lado vem um primer, que é um primer bem hidratante. Deixa eu passar aqui pra vocês verem que, quando passa na boca, ele deixa uma leve corzinha, sabe? Um branquinho assim na boca. Mas nada que vá interferir na cor final do teu batom. Esse produto é um produto inovador, não tem nenhum produto no mercado nacional que tenha primer esfoliante num só produto. O preço normal dele é R$ 37,99, só que ele está na promoção de lançamento agora por R$ 29,99. Diz aqui que é um produto dois em um inovador, primer esfoliante em um só produto, como eu comentei com vocês. Ideal para cuidar dos lábios ressecados pelo inferno. Eu recebi esse produto tem mais ou menos uns 10 dias e eu usei ele de três maneiras. Eu comentei isso quando eu fiz a aplicação com vocês. E das três maneiras que eu usei, a melhor que eu achei foi passando esfoliante do teu dedo e com o teu dedo tu ir fazendo esfoliação no lábio. Eu não gostei de passar ele direto na minha boca, eu acho que ele agride um pouco o lábio. Eu tentei usar ele com o lábio molhado, só que ele não funciona tão bem. Não gostei também de usar ele com o lábio molhado. No dia que eu usei eu até achei que eu tinha gostado, mas depois eu vi que não. E foi uma dúvida que muita gente teve, como usar esse produto. Porque realmente quando tu aplica ele direto na tua boca, ele não é confortável. Então assim, eu quis fazer esse teste usando ele, aplicando direto na boca, usando ele com o lábio umedecido. E daí um dia eu tentei, eu peguei e passei ele no dedo e fui aplicando ele com o dedo. E dessa forma eu gostei. Eu tenho o kit lábios de seda da Mary Kay, que eu não lembro o preço, mas não é muito barato. Eu comprei ele, olha, já faz muito tempo, eu uso de vez em quando. É um produto que dura muito, como eu acredito que esse aqui também deva durar. Eles são produtos bem diferentes, tá? Aquele produto é um produto que, quando eu preciso de uma esfoliação bem pesada no meu lábio, ele é excelente. Esse aqui não faz esse tipo de esfoliação. Eu não tenho nenhum outro esfoliante labial que eu possa comparar com vocês. Realmente eu só tenho o kit lábios de seda. Então eu não tenho nenhum outro que eu possa comparar. Mas assim, se eu não tiver com o lábio tão ressecado, pra mim ele vai servir muito bem. Eu vou deixar então agora vocês com a hora que eu fiz a aplicação do primer. Eu recebi esse produto aqui na quarta-feira da semana passada, hoje é sexta-feira. E eu já testei ele três vezes. Eu testei ele com a boca seca, depois eu testei ele com a boca molhada, depois eu testei ele novamente com a boca seca. Porque o que eu senti? A primeira vez que eu passei o esfoliante na minha boca, eu senti desconforto. Aqui na embalagem, a instrução é de você passar o esfoliante com a boca seca. Daí eu achei estranho. Daí por isso eu fiz um dia a aplicação com a boca molhada. Só que o resultado não é o mesmo. Então eu estudei uma outra forma de passar o produto e não sentir que agrida tanto. Depois eu vou aproximar, vocês vão ver. Meu lábio é bem fininho. E principalmente agora que começou a esfriar, ele fica mais fino ainda. E ele descama, sabe? Sempre fica saindo umas pelinhas. Daí se eu passo ele direto aqui, fazendo um pouquinho de pressão, machuca um pouco. Aqui na embalagem ele fala. O primer esfoliante 2 e 1 é o novo conceito de primer labial. Seu formato prático com os dois lados é a combinação perfeita para lábios incrivelmente macios. O primer é enriquecido com manteiga de karité e é ideal para ser aplicado a qualquer hora do dia. O primer realmente ele é bem gostoso. Ele é bem fácil de aplicar e eu senti a minha boca aveludada com ele. Já o esfoliante contém delicados grânulos que promovem uma leve esfoliação, ajudando a remover as células mortas dos lábios. Realmente isso ele ajuda mesmo. Ideal para usar antes do batom, deixando os lábios macios e preparados para aplicação. Modo de expressar seu poder. Aplique primeiro o esfoliante e remova os glândulas. Em seguida aplique o primer. Vocês estão vendo que tem essas pelinhas soltas na minha boca? Se eu passo o batom com ela assim não vai ficar legal. Então geralmente eu faço mesmo quando está assim uma esfoliação. Eu vou aplicar a parte de baixo direto no lábio e a parte de cima da maneira que eu achei mais prática. Eu vou aplicar assim, eu pego ele com o dedo e daí com o dedo eu passo na minha boca. Mesmo porque eu passei aqui com o direto na boca, só que eu vou fazer isso aqui. Principalmente porque eu quero tirar essa pele que está aqui. Então eu vou dar essa esfregadinha. Daí eu venho com um lencinho e eu retiro todo o excesso que tem. E daí agora eu venho com o primer e eu vou passar o primer normalmente, como se fosse um batom. Gente, ele não tirou todas as pelinhas que tinham aqui na minha boca. Eu não vou mentir para vocês. Para uma boca do jeito que está a minha hoje, não é o ideal. Eu prefiro mil vezes aquele kit lábios de seda da Mary Kay. Se eu passasse aquele kit hoje na minha boca, ia sair tudo que tem de pelinha. Tudo. Então assim, ele é ideal para quando a minha boca não está assim. Ele não é um produto ruim, é um produto bom. Mas quando está como está a minha agora, não é legal. Gostei. Acho que o custo-benefício dele vale a pena porque ele vem bastante produto. Ele é retrátil, sabe? Ele vem isso aqui tudo de primer e vai demorar para usar até tudo isso. E vem isso aqui tudo de esfoliante. Gente, realmente sim, vai durar um bom tempo, porque eu não vou fazer isso todos os dias que eu usar batom, mesmo porque a gente não deve de esfoliar nem rosto, nem lábio, nem pele, nada dessa maneira. Cada vez que eu vou usar o batom esfoliar, não tem porquê. Principalmente eu vou usar, principalmente o esfoliante, quando eu sentir que há necessidade de tirar um pouquinho de pele que já está ficando solta. Comparado com o kit labo de seda, por exemplo, da Mary Kay, ele é bem mais barato. Mas como eu falei, para a minha boca, do jeito que ela estava hoje, aquele faria o serviço completo. Esse aqui não fez. Eu ainda tive que tirar com o dedo, puxar a pele para ela não ficar ali solta. E isso não é legal, porque acaba agredindo um pouco a boca da gente. Agora eu vou falar para vocês sobre o batom. A Eudora lançou também nesse ciclo o batom, que é o marrom luxo, que é dessa linha aqui, ó, da embalagem preta, que é esse tom de marrom aqui. Ele é um batom da linha Lip Deluxe de longa duração. Ele tem FPS 15. O preço normal dele é R$39,99, mas ele está com preço de lançamento por R$31,99. Eu já fiz foto de swatch dele, já postei lá no meu Insta. Quem for representante e quiser compartilhar a foto, está lá. Também postei no meu Facebook, que é... Eu vou deixar minhas redes sociais por aqui. Também elas sempre estão aqui embaixo no box de informação. Eu vou fazer a aplicação dele. Eu estou numa posição bem ruim para fazer a aplicação de batom aqui. E eu não tenho como baixar a câmera, mas eu vou tentar. Deixa eu tentar fazer olhando aqui no visor. Eu vou aplicar ele e eu fiz acabamento com o pincel, para que ficasse bem certinho. E ele ficou assim. Eu gostei muito desse tom de marrom e eu acho que é uma cor bem tendência agora para o outono e inverno. Eu vou comparar ele com outros batons que eu tenho. Dois da Eudora. Um que é o marrom deluxe, que é dessa linha Matte Fix Special. Esse aqui não tem mais, foi uma edição limitada. Vou comparar também com o outro da Eudora, que é o marrom destaque da linha Soul. Vou comparar ele com a cor 37 da Ruby Rose e com o cacau da Ricoste. Esse aqui é o marrom luxo. Esse aqui é o da Eudora Soul, que é o marrom destaque. Esse aqui é o da Eudora Matte Fix, que é o marrom deluxe. Esse aqui é o cacau da Ricoste e esse aqui é a cor 37 da Ruby Rose. De todos eles, ele é mais parecido com o cacau da Ricoste. O cacau é um pouco mais escuro, só. Ele é um batom que tem acabamento matte, porém ele transfere pelo fato de ele ser um batom em bala, né? Ó, ele transfere. Mas ele tem realmente longa duração. Esses batons dessa linha Eudora, eles têm uma duração bem longa mesmo. E eles são confortáveis nos lábios. Você não sente que tá com um batom matte. Ele tem, assim, o conforto de um batom hidratante. Mas ele não fica grudando, sabe? Quando você faz assim, ele não fica grudando um lábio no outro. Quando você come, ele sai no centro. Só que por ele ser embala, ele é de fácil reaplicação. Só que ele dura muito, gente. Ele dura, assim, pelo menos seguido umas 8 horas. Só saindo mesmo um pouco no centro, se você come ou se você bebe. Eu gosto muito dos batons dessa linha aqui da Eudora. E com esse não foi diferente. Era isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você for representante e já usou algum desses produtos. Se quiser deixar aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre eles. Isso é bem interessante para as pessoas que não conhecem os produtos da marca. Ter a opinião de vocês e não só a minha. Se você é cliente e também já comprou e usou os produtos. Se quiser compartilhar a sua opinião aqui embaixo. Eu fico bem feliz em saber também. Se você que é representante e quiser compartilhar esse vídeo com as suas clientes. Fique à vontade. Deixe um gostei se vocês gostaram do vídeo. Se inscreva no canal se não forem inscritos ainda. Um beijo e até o próximo vídeo.